Música Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal Hoje eu trago pra vocês uma make, essa make aqui gente, que eu me inspirei numa youtuber Que eu amo muito gente, ela é uma gringa, o nome dela é Destiny Lachê Makeup Eu vou deixar todas as informações dela aqui embaixo na caixa de descrição E é isso gente, eu espero muito que vocês gostem dessa make que eu reproduzi dela E se vocês gostam desse vídeo, já deixa seu joinha pra mim que é muito importante Comenta lá embaixo E não se esqueçam gente, o mais importante, de se inscrever no canal gente Então se vocês gostam, se vocês querem ver como que eu fiz essa maquiagem, vem comigo Bom gente, então vamos começar Eu já passei base e fiz minhas sobrancelhas, então vamos começar pelo olho Vou passar o corretivo aqui em toda a minha pálpebra E em seguida eu vou selar com esse pó da Laura Martier Pó translúcido Agora gente, com esse roxinho aqui da L'Oreal Ele é Smoke 301, eu vou passar ele em todo o meu côncavo Eu vou marcar o meu côncavo Bom, feito isso gente, agora eu vou com o meu corretivo da L'Oreal de novo E vou passar em toda a minha Vou fazer tipo um cat Um cat trace Feito isso gente, agora eu venho com a minha cola Essa cola, essa cola aqui Essa cola aqui da NYX E vou passar em todo a... aonde eu passei Vou passar em cima aonde eu passei a... Um corretivo Ok Agora gente, eu venho com esse pigmento aqui também da NYX Vem com esse pigmento aqui da NYX E deposito em todo aonde que eu quero o glitter Zique Ok Olha aí gente, que lindo que já tá Agora eu venho com essa cor aqui, bom fresco, da Nostraza Beverly Hills E vou passar em toda a cima Da onde eu... do meu côncavo Da onde que estava Aquele roxo E vou espumar, gente Então gente, eu pego de novo essa cor E eu pego um pincel desfino E passo entre... O glitter Pra fazer tipo um meio de cat trace Entre o glitter E a... O meu... Onde eu marquei o... Côncavo E com o pincel desfumar Eu esfumo tudo pra não ficar Nenhuma... Pra não deixar nenhuma marcação Vou tentar fazer um delineado O delineado que eu vou dar hoje É esse da NYX O nome dele é Super Skinny Marca Esse daqui Assim E eu vou tentar fazer um delineado, gente Orem por mim Vou passar a máscara de cílios agora No meu olho Depois que eu fiz a wing liner Fiz o delineado, né? E essa máscara de cílios aqui, gente Ela é da Benefit Vou iluminar o resto do meu rosto Vou passar esse corretivo aqui Da Bobbi Brown E pra contorno, gente Eu vou usar o de sempre O meu expresso da Fenty Beauty Da Rihanna Então um pouquinho aqui Agora, antes disso Eu passo o meu spray Esse daqui é da Meliline Vou pêlar com esse pó Translúcido da Laura Mercier Vou contornar Vou contornar o meu Agora sim Agora eu vou contornar o meu nariz Com esse pincel aqui da China Não tem nome Pronto Agora, gente Eu venho com o meu Mineralize Skin Finish Da MAC E vou passar Eu venho com esse daqui E passo em todo o meu rosto Pra tirar qualquer marcação Que escrever Pro meu olho Eu vou passar Eu vou usar Esse lápis aqui da NYX O preto Lápis do olho preto E vou passar Aqui no meu Na minha linha Da água E aí eu venho Com o pincel mais denso Mais pequenininho De esfumar E esfumo Todo O Olha Agora, gente Pra cílios fostiços Eu vou usar Eu vou pôr meus cílios Esses daqui Da Ardell Eu coloquei meus cílios Agora eu vou pegar Essa máscara Esses cílios E vou passar Também aqui Meus cílios Embaixo Pro iluminador Pra highlight Eu vou passar Esse daqui Da Revolution Makeup Strobes Strobes Highlight Um pouquinho no nariz Aqui Se é pra brilhar Vamos brilhar Aí com o meu dedo Eu faço Um pouquinho aqui Aqui também E Aqui Pra boca Eu vou usar Essa combinação Aqui Da Também Makeup Revolution Bom, gente Agora pra terminar Eu vou passar Esse Esse Satin Spray Aqui Da Urban Decay Vou passar Esse fixador Aqui de maquiagem Da Urban Decay Colabão Outro